Bom dia, hoje é quarta-feira, o quarto dia depois que nós saímos para a viagem e estamos finalmente aqui. Olha aí, são 5h42, estamos chegando em Macaé, a viagem agora vai render. Bom dia, bom dia pessoal, estamos aí, retornamos à estrada, os planos eram terminados ainda pela madrugada, o percurso, mas o turista cansou, resolvemos encostar e dar uma descansada, mas já estamos aí de volta. Um pouco mais de 200 quilômetros, logo logo estamos no nosso destino, é isso aí. Nós ficamos amanhecendo e nós ficamos esperando o sol nascer, mas quem disse que tem sol? O sol está atrás dessa nuvem aí, porque tudo fechado, teto muito baixo por aqui, já estamos próximos do destino, não vai ter sol não, frio, está bastante frio. É isso aí, bom, agora começou a chover, então a gente não sabe o que vai acontecer, a chuva fica fechada e chovendo. É, meu amigo Silvano, vamos esperar agora, ver se abre o tempo. Mais dinheiro, outro pedágio. Posso levar até um pão com linguiça? Mestre Tucano Fly, me diga aí como é que vai ser o evento com essa chuva aqui, hein? Rapaz, se não abrir, é pronca, viu? Vai complicar, né? Sim, então. É, vamos ver. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, estamos no esquema, né? É passeio, é passeio. É passeio na faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a Saquarema. Parece que estão consertando, tá cheio de buracos, mas parece que estão consertando, né? A estrada. Finalmente, em Saquarema, aqui estamos. Tá bom, galera? Tchau. Tchau.